Música Ainda sobre as falas da Cunhamporanga do Garantido Isabelle Nogueira no reality show nacional Hoje vamos te mostrar um pouco do turismo em torno da cidade de Manaus E eu te convido para embarcar nessa aventura junto comigo Mas antes disso, vamos conversar com a proprietária da agência Tucano Turismo Que nos proporcionou esse passeio Mesmo na seca, nós tivemos assim, não paramos, graças a Deus Não foi aquele fluxo, mas nós não paramos, tá? E agora, é temporada de férias, vem o carnaval E a gente está bem, tem turistas estrangeiros que procuram hotel de selva Outros querem hospedagem nas tribos indígenas E esse nosso passeio do dia a dia, como o presidente Figueiredo Para ver as cachoeiras Esse nosso passeio ecológico, safário ecológico, nós temos todos os dias É porque nós somos um grupo, né? E aí a gente tem todos os dias esse passeio Que leva para o encontro das águas, vila flutuante O tanque do Pirarucu, nadar com esbota Vias tribo indígena, o almoço no flutuante Tem incluso E o preço é acessível, né? Está na faixa de 120, 100 reais por pessoa Já incluindo o almoço O pessoal da região que mora aqui, a gente dá um desconto, né? Porque já é regional, entendeu? Então os turistas estão nos procurando bastante Graças a Deus está vindo bastante turista Agora está essa moça aqui lá de Parintins, a Isabela Que ela está nesse Big Brother, né? Ela está divulgando e muita gente já procura a gente, entendeu? Já está ligando de São Paulo, do Rio, do Sul, do Sudeste Tudo isso, entendeu? Aí tem os pescadores que eles vêm com as outras empresas Mas às vezes eles querem fazer privativo E a gente faz, a gente oferece os passeios E fazemos com qualidade Porque acima de tudo a gente tem que ter responsabilidade Qualidade de serviço Porque vocês sabem, aqui na nossa região Chove, essa época faz sol Então tem que estar bem preparado para atender os turistas, tá? Nosso ponto de partida é a Balsa Amarela Que fica localizada no porto da Manaus Moderna E o nosso primeiro destino foi nadar com os botos E a nossa primeira parada é aqui com os botos Quem vai trocar essa ideia com a gente é ele Que é o encantador dos botos, o Edivaldo Edivaldo, tu já trabalhas aqui há 10 anos? Há 10 anos, há 10 anos, sim, trabalho E como é que foi para você domesticar, assim? Na verdade, aprender a lidar com eles É muito difícil? Eles são muito ariscos? Um pouco, mas é questão de tempo, né? Para você estar ali interagindo com o boto, né? E eu adoro esse trabalho, de interagir com os botos E é mostrar para o povo aí, de todas as partes do mundo aí Como é tão importante, né? Eles são muito ariscos? Não muito, né? Quando ele está já, tipo, adestrado Ele já não fica arisco Qualquer movimento que eu faço com a mão Ele vai vir até mim Muito rápido Vocês aí que estão me assistindo agora Se vocês quiserem fazer o passeio O passeio turístico aqui na nossa Amazônia Vai ser bem-vindo aqui, tá? E vai ser todo mundo tratado Com todo respeito aí, tá? Edivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta Você já foi encantado pelo boto? Sim, pelo uma bota A Melri Ela me encantou Foi Bom, gente Essa é a nossa segunda parada O Encontro das Águas Onde a gente vê aqui o rio Solimões À minha direita E o rio Negro, à minha esquerda Eles se juntam e formam o rio Amazônia Bom, gente Chegamos na terceira parada Que é no flutuante da pesca do Pirarucu E também De quebra Você confere o artesanato local Eu vou conversar com o proprietário Desse flutuante Que é o seu Raimundo Seu Raimundo Fale pra gente Há quantos anos o senhor já trabalha nessa área? Então, então nós estamos com três anos na atividade E pós pandemia nós construímos isso aqui Papai do Céu me deu essa direção E estamos aqui oferecendo o artesanato local Indígena, caboclo, ribeirinho E a pesca do Pirarucu Venha conhecer a nossa plataforma Futuante Pirarucu, Rei dos Reis Como é que é essa pesca do Pirarucu? Fala aqui pra gente Então, é uma pescaria esportiva Você não vai maltratar o Pirarucu Só é uma iscazinha amarrada num barbante Só é pra você sentir o peso do Pirarucu Então eu vou lá pescar Vamos lá? Vamos Após a pesca do Pirarucu Fizemos uma parada rápida Para almoçar em um restaurante flutuante Ah, por sinal A comida estava deliciosa De lá seguimos para a nossa última parada Que é a aldeia indígena Tuiuca E a nossa última parada foi aqui na aldeia Tuiuca Isso mesmo, a Michelle é a nossa guia de hoje Michelle, fala pra gente sobre esse passeio E sobre a aldeia Tuiuca Bom, nosso safário amazônico Ele vai até os botos Depois do encontro das águas Tem a pescaria do Pirarucu Onde você conhece o maior peixe de escama de água doce E depois, finalizando o ritual Nós temos a aldeia Tuiuca Onde nós conhecemos os povos originários Tuiuca Aqui acontece o nosso grande ritual indígena Onde você participa com o grupo Dançando, conhecendo os rituais indígenas As origens indígenas aqui Então venha você conhecer o nosso safário amazônico Nós estamos com a agência Lady Helena Turismo e Tucano Turismo É isso aí, gente Olha só Eu vou finalizando a minha matéria por aqui Eu espero que tenham gostado Eu já deixo o convite Venham conhecer o Amazonas Venham conhecer a Amazônia Venham conhecer a nossa cultura Que faz parte da cultura brasileira Amazônia